Pessoal, o Lima Júnior de volta e agora na classe A na cidade de Guarulhos. Olha aí que já está preparado para o Lima fazer o seu trabalho, a sua apresentação dos produtos. Olha ali, gente, o que eu falei para vocês. Está sendo o maior sucesso. Fonte carregadora com dupla função. Olha as fontes aqui de 4 a de 6. Gente, todos os lugares agora eu só estou vendo isso. É coisa linda, viu? Vocês precisam vir aqui na classe A de Guarulhos para conhecer esses novos produtos. Bater um papo aqui com o seu vendedor, sua vendedora. E olha quem está aqui. Já batemos um papo, eu e o nosso amigo aqui, para tirar as dúvidas dos produtos IPEC. Olha aqui, quem está aqui para surpresa de vocês. É! E olha aqui, tem IPEC aqui, ó. Opa, olha só. Aqui em todo lugarzinho tem IPEC. Pessoal, olha a alegria desse povo. Os brindes que o Lima Júnior trouxe especialmente para vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu?